A Organização Mundial de Saúde Animal oficializou o novo status sanitário do Rio Grande do Sul. O estado foi reconhecido oficialmente como zona livre de aftosa sem vacinação. Uma conquista histórica depois de 20 anos do último caso de aftosa registrado no estado. Nós estamos nos preparando para esse momento há 20 anos. Desde os nossos últimos eventos sanitários, que foi, como a gente costuma dizer, levamos uma rasteira do destino, nós começamos a nos preparar. Nós levantamos e começamos a construir, a pavimentar esse caminho que nós estamos hoje. Nós trabalhamos muito a capacitação do nosso pessoal técnico, o nosso georreferenciamento, a informatização de todo o nosso sistema de defesa agropecuária. E nós costumamos dizer que foi uma decisão muito madura tomada pelo Rio Grande do Sul. Ela foi uma decisão tanto do corpo técnico, da Secretaria da Agricultura, quanto do Ministério da Agricultura e também com as entidades representativas dos produtores e também das indústrias. E hoje estamos muito felizes. É uma conquista do povo gaúcho e nós esperamos muito que as pessoas se sintam pertencentes a esse momento. Ela vai repercutir diretamente no nosso agronegócio, mas o agronegócio é o reflexo do sucesso do Estado. Então, o agro indo bem, o Estado do Rio Grande do Sul vai bem. Então, todos os gaúchos devem se sentir prestigiados e também comemorar essa grande conquista de certificação internacional. Um dia histórico para marcar essa conquista para o Estado e também um evento histórico com autoridades, representantes de entidades, instituições acompanhando aqui na Secretaria. Perfeito. Além de ser um evento histórico, ele é um evento de décadas que teve, se espera no Estado do Rio Grande do Sul para a gente conseguir conquistar essa carta, esse diploma que reconhece que o Estado do Rio Grande do Sul realmente tem um patamar sanitário diferenciado. E isso é mais uma façanha que todos os gaúchos podem levar como um galardão, como uma medalha, porque realmente o Rio Grande do Sul é reconhecido como uma instância totalmente diferenciada e nas Américas cada vez mais rara. O nosso produto, a nossa carne, a nossa pecuária, a partir desse momento, ela acessa mercados, ela possibilita com que hajam novos investimentos no Rio Grande do Sul e acima de tudo, é uma parceria de sucesso público-privada, público com os nossos investimentos, os nossos valorosos e técnicos servidores e da parte do produtor rural da indústria, também todo o convencimento de que tudo que tinham que fazer foi feito e ao final se conseguiu esse sucesso absoluto. Inovação nesse evento, acompanhando aqui da Secretaria, esse evento que foi realizado pela Organização Mundial de Saúde, realizado em Paris com transmissão para todo mundo, também em diversas línguas, enfim, todo mundo pôde acompanhar aí esse anúncio. Perfeito, ele foi um evento transmitido então via internet, é o primeiro evento transmitido via internet, ele congregou realmente todas as nações que têm assento nessa organização e isso fez com que, de uma forma bastante tranquila, observando todos os patamares sanitários, afinal o Rio Grande do Sul está num patamar autossanitário animal, então nós temos que observar também as regras sanitárias com relação à questão da Covid e isso fez com que na residência de cada gaúcho desse estado pudesse ser acompanhado essa grande oportunidade de conquista desse diploma. Um marco que resulta de uma caminhada longa, um trabalho intensivo, que se iniciou depois de um momento extremamente desagradável para o Rio Grande do Sul, lá em 2000 e 2001, mas que não esmoreceu e não desanimou os setores produtivos de insetar uma caminhada que resultou num trabalho intensivo e que se colhe os frutos agora. E esses frutos são o resultado desse trabalho e que vem trazer aos setores produtivos de proteína animal uma condição diferenciada na qualidade dos seus produtos que poderão ser ofertados e é o passaporte para se alcançar mercados mais exigentes e que o Rio Grande do Sul não tem até então acesso. Isso é um diferencial muito grande e certamente os setores produtivos se sentem valorizados nesse momento. E pelo Fundesa, o Fundesa se sente gratificado por ter estado ao lado do Serviço Veterinário Oficial, tanto federal quanto estadual, especialmente a Secretaria da Agricultura, o Serviço Veterinário Oficial, que propiciou toda essa articulação e essa coordenação do trabalho que foi desenvolvido. Foi, sem dúvida nenhuma, um trabalho qualificado. O Rio Grande do Sul alcança na área de defesa sanitária animal um status diferenciado. Agora, com a chancela do organismo internacional, a Organização Internacional de Saúde Animal e que nos remete a uma condição diferenciada. Então, o estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado, as autoridades sanitárias, os setores produtivos trabalharam intensamente e se alcançou um objetivo altamente desejado e buscado. Realmente, nós estamos aqui, então, na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, nesse 27 de maio, um dia histórico, importante para a agricultura e para a pecuária do Rio Grande do Sul e para a economia como um todo, por que não? Um dia em que, agora, sete horas da manhã, a Organização Mundial de Saúde Animal anuncia a condição e o status de um estado livre de aftosa, sem vacinação. É um momento histórico, importante e muito bem foi referido aqui pelas lideranças que se pronunciaram agora pela manhã, que foi construído a muitas mãos. Nós temos aqui uma área técnica na Secretaria que se pronunciou e que merece todos os elogios. Por quê? Isso foi construído nos últimos 15, 20 anos, não é algo de agora, porém, nesses últimos tempos, sim, através de aporte de recursos do governo do estado. O nosso governador Eduardo Leite, que se empenhou muito nesse quesito da logística, com veículos, com investimentos que foram feitos nos últimos dois, três anos agora, em especial neste ano, garantiram, então, esta condição. Então, tem que valorizar a história dos secretários da agricultura que passaram, dos governos, das equipes técnicas que passaram, mas, em especial, este momento onde foram cumpridos algumas exigências finais para que isso acontecesse. Então, para nós da EMATER do Rio Grande do Sul, que somos vinculados à Secretaria da Agricultura e ao estado, é uma alegria muito grande. E fica aqui o reconhecimento aos nossos agricultores, nossos pecuaristas, que agora têm essa condição e isso tem um reflexo muito grande em termos de economia, em termos de resultado, porque traz, abre mercados, mercados importantes, mercados que remuneram melhor, mercados que antes não eram atingidos. E isso vai ter um reflexo fundamental e muito importante. E a EMATER fazendo parte desse processo todo. O Rio Grande do Sul, então, livre de aftosa, sem vacinação, na importância desse momento, desse reconhecimento para o estado e também o papel da EMATER, né, junto a essa grande conquista. Na verdade, o papel da instituição, ela sempre foi estar ao lado dos produtores, informando, levando a informação de forma muito tranquila. Então, o nosso papel, historicamente, foi esse. E, nesse momento, celebramos essa conjugação de esforços que se chegou a essa possibilidade que hoje abre fronteiras. Então, nós temos agora uma responsabilidade maior ainda e isso a EMATER vai continuar contribuindo com as entidades e os órgãos para que nós possamos ter sempre esse status. Então, é uma conquista de diversas mãos, construída tijolinho a tijolinho, certo? Então, é uma grande oportunidade para os produtores que desencadeia todo o processo. Quer dizer, a agricultura, o setor primário, ele é uma engrenagem pequena, mas extremamente forte, que leva todo o desenvolvimento a todas as outras cadeias. Então, é um momento de celebração que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento histórico para o Rio Grande do Sul, para a agropecuária do nosso Estado. Nosso Estado será reconhecido internacionalmente Zona Livre da Febre Aftosa, sem vacinação, certificado pela OIE. Podemos acessar 70% do mercado internacional de carne. Esta conquista, este efeito, se tornou possível porque teve a união do setor produtivo e a união do setor público, que trouxe ao nosso Estado um objetivo comum, a valorização do produto gaúcho. Beboza! 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 Beboza!